Muito boa noite a você que reza conosco, ao redor da mãe nós nos encontramos. Seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã, para agora renovarmos a nossa experiência de fé no Senhor, que nos chama para mais perto dele. Bem-vinda, Yara. Obrigada, Padre Filipe. Quanto tempo nós não rezamos juntos o terço. Juntos o terço, tem um tempinho bom que não nos encontramos. Bem-vindo, André. Oi, boa noite, Padre Filipe. Boa noite. Bem-vindo você que está conosco pelas redes sociais, do nosso canal Mãe Piedade no YouTube. É uma alegria, nesse dia santo, que nós celebramos a mais bela flor do Carmelo, a mais fina flor do Jardim de Deus, a Virgem Maria, a Senhora do Carmo, chegar no seu coração nesta hora para renovar a nossa esperança nele. Quero, desde já, manifestar a minha gratidão à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ontem fiz um apelo e o povo de Deus foi generoso de Yara. E nós alcançamos mais de 10% de ontem para hoje. Então, Deus lhe pague pela sua generosidade. Encerramos essa semana com 63% da nossa meta mental. Eu gostaria e quero, ao menos nesse mês de julho, onde a gente comemora Nossa Senhora como padroeira do Estado de Minas Gerais, que no dia 31 de julho de 1960, ela foi proclamada pelo Papa João XXIII como patrona do Estado de Minas, poder falar assim, e esse mês nós vamos pagar todas as nossas dívidas. Muito obrigado a você da família dos devotos, que entende que o dinheiro que você coloca a serviço desta família não vem para o bolso do padre, não vai para o bolso da Yara, não vai para o bolso do André, não. É para cuidar de toda a evangelização que passa na preservação do santuário, a preservação do meio ambiente, as obras sociais, a evangelização pela TV, pela rádio. Infelizmente, tudo tem custo, mas maior é a generosidade de você que entendeu que Nossa Senhora da Piedade nunca deixa faltar aquele tiquinho que a gente tira com generosidade e com amor, porque ela como mãe sempre sustenta os seus filhos. E agora como mãe eu convido você... O pato está cansado. E agora com a mãe, né? Porque não tem como padre ser mãe. E agora com a mãe eu convido você agora a entregar-se a Deus. A entregar a sua vida, a sua família, a sua intenção, tudo o que você tem nas mãos de Deus por intercessão de Nossa Senhora, enquanto a Yara vai nos ajudar com uma bonita canção. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do Céu E por não te ver como desejaria te ver com os olhos da fé Por isso ele coroa Mãe e Rainha Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus, ah, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Aquele que lê a palavra divina Por causa de nosso Senhor Já sabe que o livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o intercessor Porém, se podemos orar pelos outros A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos em prece, ó Maria Que leves o povo a Jesus Por que te levar a Jesus Entendes mais Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus, ah, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Neste mundo ninguém foi maior Neste mundo ninguém foi maior Ninguém foi maior Porque ninguém soube amar a Deus Mais do que Maria amou Por isso, aproximemos-nos dele confiantes Invocando a sua presença em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos este terço que vamos rezar Contemplando os mistérios da nossa redenção Concedem-nos por Maria Vossa Mãe Santíssima As graças necessárias para bem rezá-lo E as indulgências anexas a esta santa devoção Particularmente Oferecemos este terço, Senhor Pela família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade Por cada um daqueles que agora estão rezando conosco Pela TV, pela rádio, pelo canal Mãe Piedade Pelos enfermos Por aqueles que estão acometidos pelo Covid-19 Pelas famílias enlutadas Pela santificação das famílias Pelo clero E por todas as nossas intenções pessoais Apresenta então, meu irmão Apresenta, minha irmã A sua intenção Para este terço Ó luz do Senhor Que vem sobre a terra Inunda o meu ser Permanece em nós Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Eu não te amei com palavras apenas Mas te amei com o dom da minha vida Olha para a cruz e vê meu peito aberto Contempla meu amor nesta ferida Agora compreendi O teu amor por mim Sangue divino Do teu peito jorrado Lavou o meu pecado Obrigado Senhor E nesta sexta-feira Contemplamos a redenção Que passa pela cruz Rezando os mistérios dolorosos No primeiro mistério Contemplamos a dor Agonia de Jesus nosso Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No segundo mistério Na flagelação Torturarão Seu humilde coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No terceiro mistério Machucaram o Rei Com espinhos coroaram o Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No quarto mistério O caminho da cruz Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No quinto mistério Da paixão do Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Entre as mulheres Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Eu não te amei Com palavras apenas Mas te amei Com toda a minha vida Olha para a cruz E vê meu peito aberto Contempla meu amor Nesta ferida Agora compreendi O teu amor Por mim Sangue divino Do teu peito Jorrado Lavou o meu pecado Obrigado Senhor Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos Agora e para sempre Tomarmos Debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Os obrigar-vos Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas Ei a pois Advogada Nossa Estes Vossos olhos Misericordiosos A nós Vão ver E depois Descer Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do vosso Ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce E sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Renovemos A entrega Do nosso coração A ela Rezando Santíssima Imaculada Virgem Maria Mãe da piedade Padroeira E senhora Nossa Recorro A vossa Proteção E a vós Consagro A minha vida De discípulo Missionário Em vosso coração Mãe compassiva Deposito agora Confiante Minhas súplicas E necessidades Alcançai-me o que vos peço Guardai-me na paz Livre de perigos E ciladas Comprometido com a justiça Exemplar na solidariedade Para que o mundo Para que o mundo creia E se abra o amor de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Feliz Padroeira Feliz Padroeira Desta terra E agora nós vamos abençoar a água que você traz consigo neste momento Pedindo a Deus Pedindo a Deus Pedindo a Deus que esta água seja uma delicadeza dele na sua vida E na vida daqueles que fizerem uso dela O nosso auxílio está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Senhor nosso Deus Que mais do que criar o homem Com a vossa inefável providência Constantemente o acompanhais com vosso amor Dispusestes na vossa sabedoria Que a água fosse para eles Uma fonte de vida E um princípio de purificação Volvei compassivo O vosso olhar para os vossos filhos Que nesta noite imploram vossa bênção Sobre esta água Criatura vossa Sobre a água que eles trazem consigo Santificai-as com o dom do Espírito Santo E fazei que brote para vossa igreja O manancial da salvação Que por esta água Sejamos libertos da tentação do demônio Os enfermos recuperem a saúde Os tristes a alegria Os aflitos sejam consolados Os pecados sejam perdoados Tudo que por ela for aspergido Seja santificado E recordando o nosso batismo Possamos ser salvos por Cristo Nosso Senhor Amém Dai-nos a bênção Mãe de bondade Nossa Senhora Da piedade Dai-nos a bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da toda Santa Mãe de Deus A Senhora da Piedade Do bom e querido São José Desça sobre vós Sobre o vosso final de semana Sobre as vossas necessidades Sobre as pessoas que amais A bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado Muito obrigado você que rezou conosco Pela Rádio América Pela TV Horizonte Pelo canal Mãe Piedade Mais uma vez manifesto o carinho E a gratidão do meu coração A família dos devotos Por nos ajudar a rezar Ajudando-os concretamente Seja com a oração Seja com a generosidade Meu carinho Respeito e gratidão A Yara Deus lhe pague Yara Foi muito bom novamente Rezar o texto com você Com toda certeza Sempre é muito bom Obrigado Yara Da mesma forma E com o mesmo carinho Agradeço ao André Obrigado A gratidão aos meninos Que estão no estúdio Que são seus olhos E seus ouvidos O Daniel O Jefferson Gratidão É o que brota no meu coração E até Que nós nos encontremos Novamente no dia de amanhã Que você possa permanecer em paz Sob o manto da Virgem do Carmelo A mais bela flor do Jardim de Deus Porque ela De nós tem piedade Por ser rainha de clemência e bondade E sob a proteção Carinhosa Do Cristo Rei do Universo Uma boa noite Um forte abraço Até amanhã se Deus quiser Como é bonita Uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Que se lembra da Mãe de Deus Jesus Legenda Adriana Zanotto